E aí galera, eu sou o Lucas e hoje eu vou jogar Granny 1 e eu vou mostrar um bug pra vocês que eu tava jogando, eu descobri esse bug Então eu espero que ele funcione, tá? Galera, eu vou mostrar pra vocês E o bug, ele é tipo assim, galera, a gente meio que vai ficar invisível pro filho da Eslendrina Tá, deixa eles virem aqui Eu tentei fazer, eu também, eu confesso a vocês que fui uma maluquice, eu não entendi muito bem Mas eu espero que a gente consiga fazer, ó Deixa eu passar aí a véia, o volume tá ok Agora é bora subir, e já vai deixando o like aí se vocês querem ver mais bugs aqui no canal, gente Bugs de Gwen 2, que eu posso tá procurando aí outros bugs pra gente tá fazendo Tá, o que é que eu preciso fazer, galera? Eu vou pegar a Range A gente vai fazer uma fuga também, tá galera? Uma fuga normal Tá, deixa eu vir aqui, ó Pegar o pé de cabra Meu Deus do céu, vai fazer barulho, não faz barulho Não faz barulho, por favor, tá? Pronto, vamos vir pra cá, galera, fecha Tá, alicate, eu já vou deixar ele aí preparado Acho que eu vou jogar isso aqui, ó Joga Joguei, galera Coloco o pé de cabra aqui Tá, colocamos a chave de boca lá embaixo Abrimos a caixa com o pé de cabra Agora acho que eu vou matar eles Tá, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa, não tem nada aqui Galera, eu preciso daquela door lock, sabe? Aquela door lock Eu não sei se ela tá aqui, ó Deixa eu ver se ela tá aqui dentro Ah, ela tá aqui, gente Eu não tinha visto aqui, ó Eu acho que a door lock vai ser necessária Então eu vou jogar ela aqui embaixo Jogar ela aqui embaixo, galera A gente precisa de que mais? Do vaso também Door lock, vaso Tá, eu vou derrubar isso aqui, ó Pronto, derrubei Pra eles virem O véu tava dormindo Tô ouvindo, hein, véu Tô ouvindo Eu ouvi o negócio aí tocando Deixa eu vir a granny Então, galera, door lock O vaso do véio Tá, beleza Derrubar a granny aí, ó Toma, eu espero que funcione, gente Ah, a gente precisa de granada também Meu Deus, é muita coisa, gente Nossa, e onde é que estão essas granadas? Eu não faço ideia Eu não faço ideia de onde é que estejam essas granadas Tá, deixa eu vir o véio Tomara que as granadas estejam num lugar fácil Não muito difícil Tá, deixa eu abrir aqui, ó Abre, galera Deixa eu pegar a arma aqui Eu vou ver, gente Se a granada não tá pra cá Meu Deus, tá aí no meu negócio Deixa eu ver se a granada tá aqui em cima Se tiver aqui em cima, já tá perfeito Ó, deixa eu ver Tá aqui, beleza Então, maravilha Ainda bem que não tá lá no helicóptero Não lascava Tá, deixa eu vir aqui Eu vou pegar agora a munição E aí a gente precisa dessas três coisas Acho que já conseguimos tudo Tá, ó Eu vou jogar isso aqui aqui, galera Tá, eu vou jogar a granada ali embaixo logo Já vou jogar as granadas ali Eu não sei se eu pego uma só Eu acho que eu vou pegar só uma, gente Uma já vai dar pra fazer o negócio Peguei, galera, a granadinha A véia deve tá aqui, ó A véia palhaça Você vai ver se a véia palhaça Joga ali, ó Tá, galera, eu joguei ali Vou pular aqui, ó Pula Pulei pulando Tá, agora derruba isso aqui, ó Vem cá, véia Toma, chocada Aí vamos pegar aqui, ó Peguei Peguei, galera Agora a gente vai matar o véio Pra pegar a granada E lá pra baixo É isso aí E lá pra baixo Eu não sei se eu faço uma fuga Pelo barco Cadê o véio? Vem, véio Uma fuga pelo barco Seria boa, né, gente? Uma fuga pelo barco Tá, eu ainda não sei Qual fuga vamos fazer Vamos ver, galera Qual fuga que eu vou armar? Tá, eu acho que o alicate Vamos pegar o alicate aqui, ó Pego o alicate Peguei E eu acho que eu quero fazer Uma fuga pelo barco, galera Acho que seria uma boa Fazer fuga pelo barco Tá, eu vou vir aqui Aqui tem alguma coisa do barco? Deixa eu já ir vendo logo? Não Isso aqui não é importante Vamos abrir aqui, galera A gente tem a rodinha do barco Peguei Já vou levar lá pra baixo Tem mais alguma coisa pra cá? Tem a chave do cajado Que fica aqui Eu lembrei Tá, vou pegar Vou pegar Vou pegar A chave Ui Cadê esses véio? Véio Véio, vocês estão aí? Tá, não tem ninguém vindo Eu vou pegar a chave, galera Ah Peguei Tá, peguei Peguei Agora peguei Não tem ninguém vindo ainda Bora lá Vou colocar as coisas aqui logo Fecha Olha o tanto de coisa aqui Pra gente levar, galera Tá Joga isso aqui aqui Joga isso aqui aqui também Tá, joguei Peguei o negócio Deixa eu pensar Acho que agora eu vou matar a véia Toma aí, grane Toma aí, morre Morre, morre, morre Tá, eu acho que o véio Ele não tá aqui, né? Acho que o véio foi lá Ver o que aconteceu com a grane Assim, espero Espero que esse Ó Fica aí, bicho Que eu vou fazer o bug, hein Eu vou fazer o bug daqui a pouquinho Então fica aí, paradão Bora lá, galera Vamos jogar as coisas aqui, então Jogar tudo lá embaixo Tudo lá embaixo Galera Tem muita coisa pra jogar O pé de cabra também Jogar lá embaixo Jogar aqui, ó Joguei Tá, agora a gente pega isso aqui Peguei também Vamos jogar aqui Cadê a véia? Será que a véia nasce aqui perto? Espero que não, galera Tá, nada da véia Cadê a véia? Tá, agora, gente Deixa eu pensar A gente precisa Prender a véia aqui dentro E pegar uma granada Que eu deixei lá em cima Maravilha, né, Lucas? Você se esqueceu da granada Galera, agora a gente vai ter que pegar a granada Porque o trouxão aqui Me esqueci da granada Parabéns Parabéns, seu jumento Se esqueceu da coisa mais importante Agora a gente vai ter que ir lá buscar a granada Galera Vamos ter que ir lá buscar a granajinha Morra aí, grani Que eu deixei lá em cima Meu Deus Como que eu me esqueci da granada? Agora eu vou ter que voltar lá em cima de novo Vem, velho Vem logo aqui Facilita a minha vida Toma Agora bora lá, galera Eu vou pegar a granada Tá faltando alguma coisa pro barco? Ah, foi até bom Porque agora eu vou pegar também o negócio Tá, bora lá, gente Cadê a granada? Vem, granada Peguei Eu vou aproveitar pra pegar logo a chave de boca A chave de boca que eu não peguei Tá, eu vou colocar aqui embaixo Galera Espero que a velha não acorde, tá? Não gosto dessa velha acordando Aí, fica aí, grani Fica aí, tá? Fica aí Não acorda Não precisa acordar Ninguém quer acordada, não Tá, eu acho que ela não acordou, galera Pelo menos eu acho Bora vir aqui, ó E aí Ai, temos que tirar a água, né, galera? É isso aí A gente precisa tirar a água Ó, tirei, tirei, tirei Aí agora o próximo passo É a gente prender a grana ali dentro Tá, isso é exatamente isso que eu vou fazer Gente, vamos prender a grana aqui Pera aí É muita coisa pra fazer, galera Muita coisa A gente precisa chamar o véio, galera Lá pra fora Pera aí Vou deixar tudo pronta aqui já E eu vou fazer o plano pra prender a grana, ó Bora lá Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um barulho aqui, ó Pronto, fiz o barulho Vem cá, véia Eu espero que funcione, gente Eu tô com medo de não funcionar Bora lá Deixa a véia grana vir aqui Ela tem que passar aqui Vem, grana Ah, meu Deus É uma palhaçona mesmo, né Calma, ela tá aqui, galera Ela tá aqui Pronto Aí, vai rápido Pega o negócio Esconde aqui Aí, galera Quase que a véia louca me vem Quase Ai, véio Tava na minha frente, gente Que ódio O véio não vai me deixar fazer o bug, não, véio Eu não sei também Tá, mas agora vai dar certo Acho que agora eu consigo prender Eu acho que agora vamos conseguir, galera Deixa o véio vir aqui, ó Vem, véio, rápido Passa aí, por favor Passa aí, véio Deixa ele passar Que a gente vai, galera Deixa ele passar Eles passarem os dois Aí eu vou ficar aqui escondido Passa aí Vai, véia Passa aí também Pronto, a véia louca passou Agora a gente pode tentar prender ela de novo, galera Bora, bora Rápido Vai, vai, vai Aqui, aqui, aqui Tá, eu espero que agora dê tudo certo, gente Espero que sim Vem, véia Vem cá, por favor, véia Pronto, galera Deixa a véia passar aí Passa aí, grani Passa aí, por favor, grani Passa aí, véia Rápido Vem, véia Aqui Entra aí Entra aí, véia Ah, pronto A véia não veio Ah, meu Deus Tá De novo, então Bora lá, grani Segundo round, grani Segundo round Porque você não quis vir de primeira Vem Isso, passa aí Passa aí, passa aí Isso, grani Isso Tá, agora vamos prender ela aqui, ó Prendi, galera Prendi Ai, meu Deus Cadê o negócio Pronto, pronto Vai, vai Rápido, rápido Rápido, rápido Agora a gente Vai chamar o véu aqui, galera Tá, vem Ai, o véu me viu Ninguém merece Isso, não Não deu certo, gente Porque Pera, eu vou jogar a granada aqui, ó A granada ficou lá Calma, calma, calma Ai, que saco Deu errado, gente Não deu tempo Mas calma que vai dar certo Não tem como não dar certo isso aqui Tá, galera Bora lá Agora o próximo passo, gente É eu esperar esses véus malditos saírem daqui Bora lá O véu tá onde? A véu tá aqui Vamos esperar a véia vazar A véia demoníaca ali Vai embora, véia Vaza Querida Ninguém chega aqui não, grani E o véu tá onde? Cadê esse véu maldito? Ele tá aqui, será? Não Tá, bora lá Vou vir aqui Vou pegar o negócio Vamos prender a véia de novo Tá, porque a véia tá dificultando Ai, o véu tá dormindo, gente O véu tá dormindo Ai, meu Deus Vamos ver rápido Antes que eu ver Ih, o véu vai acordar Grani, vamos, grani O véu vai acordar, grani Ai, meu Deus O véu vai acordar Ai, meu Deus Fecha Fechei, fechei, fechei Calma, gente Calma Agora vai ter que dar Vai rápido, rápido Vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pega Pega a granada Peguei, peguei Tá, vai lá Vai lá O bicho tem que ir embora O bicho não pode morrer Tá É agora, galera É agora Morre aí Morre Morreu, galera E aí, vai dar certo Eu acho Acho que agora dá certo A gente tem que matar Só o véu, tá E aí a granny Vai ter que ir lá, ó A granny vai ter que ficar ali E a gente vai ter que matar Agora a granny Pra gente testar Se deu certo o negócio Tá, vem cá, vem cá E o bicho não pode morrer, tá O bicho tem que sobreviver Aí, galera Mata a granny E agora a gente vai Olha, funcionou, galera O bicho, ele simplesmente Ele sai, olha Olha o bug que dá, gente O bicho, ele saiu daqui, ó Vocês estão vendo? O bicho, ele sai, gente Ele fica fora do lugar, ó Meu Deus, olha aí O filho da islândrina, galera Saiu do negócio E ele ainda segue a granny, tá Só que como eu matei a granny Ele não vai seguir ela Que da hora, né, gente Eu acho que essa aqui Vocês não sabiam, né Vocês não sabiam desse bagar aqui Eu tenho certeza que não O bicho aqui, ó Olha o bicho, gente Eu não vou matar ele, tá Porque se matar ele Ele, ó Ele paradão aí, galera Agora, olha ele andando Olha ele andando Olha ele andando, gente Olha ele andando Ele tá andando de boasso, ó Andando pela casa da granny, gente Olha que da hora Que da hora, né, galera Diz aí se isso aqui não é incrível Olha Agora ele vai tentar Ele vai tentar vir aqui, ó Se... Pera, pera, calma Que eu tô com medo A granny deve tá vindo aqui Cadê ele? Pera, vamos tomar cuidado, gente Eu vou andar um pouco, né Pra mostrar pra vocês Olha ele ali, ó Ele meio que segue a granny, ó Pera, vamos esperar a granny sair daqui Que a gente vai Ó Pronto, vamos ver Olha, galera, olha só Vou mostrar pra vocês verem, ó Ele vai ficar Não faz isso! Você vai derrubar a cadeira Seu palhaço Por que que você fez isso? Você derrubou a cadeira Chamar a granny pra cá Palhaço Tá, a granny tá ali, ó Calma Tá, muita calma Muita calma Tá, peraí Espero que a granny não esteja vindo pra cá Ai, sai daqui, bicho Tá, cadê ele? Cadê ele? Ué, ele não tá seguindo a granny, não? Pensei que ele ia tá seguindo a granny Ô, granny, vem cá Toma Tá muito chata Tá muito chata Vai morrer pra prender Cadê ele, gente? Ele tá ali, ó Olha ele seguindo a granny Olha ele seguindo a granny, gente Olha ele seguindo a granny Oi, tudo bom contigo? Como é que vai a vida? Você vai levar uma chocada? Você vai levar uma chocada? Você ficar mexendo as paciências aí Tá, fica aí Galera, agora a gente vai ter que pegar o item lá, né? Me esqueci do item Peraí, deixa eu pegar o negócio Tá tão legal isso aqui que eu me esqueci do item Pera, a chave, ó Vamos pegar a chave Tá, eu acho que o grandpa Ele tá aqui, né, galera? Não, não tá aqui, não Não sei cadê o grandpa, gente Não sei cadê o grandpa Ele tá aí paradão Paradão na dele Não sei cadê o grandpa Estranho, né? O grandpa sumiu Cadê o grandpa? Tá Peguei, 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 peguei Corre daqui antes que a véia venha pra cá Tá, a véia não tá vindo, galera Beleza Agora eu vou pegar a arma de novo Cadê o bicho? Ele tá indo embora Já vazou, galera Tá, vazou o bicho Eu não sei o grandpa não veio Quando eu fiz, ó Tá vindo a véia Daqui a pouco ele vem aí acompanhar a mamãe, né? A vovózinha Ele vem daqui a pouco, gente, ó Cadê ele? Vem, bicho Ele tá onde, gente? Cadê ele? Ele tá onde, galera? O filho da Eslendrina Ele sumiu Olha, ele tá em algum lugar Mas eu tô ouvindo ele Só que eu não sei onde é que ele tá Tá, cadê o grandpa? Grandpa Cadê teu grandpa? Ué, gente, o grandpa não veio pra cá Ai, ele Ai, ele Gente, ele tava ali fora Vocês viram ele ali? Tá, eu vou jogar aqui então Galera, o grandpa O grandpa tá lá embaixo Porque eu ouvi Tá, daqui a pouco o grandpa aparece aí Mas eu não sei porque o grandpa não tá vindo Olha ele ali, galera Você achou que você me engana? Tá, cadê ele, gente? Falei, ó Falei, ó Eu te ouvi aí Você achou que eu não te ouvi? É, velho Tá achando o quê? Que eu sou moco Eu ouvi se abrindo a porta do barco Tá, toma Olha a Granny Opa, sai daqui Granny Vamos ver se ele desce aqui pra baixo, gente O bicho Será se ele desce aqui? Eu não sei se ele desce aqui, galera Ó, vamos ver Eita, vai que ele desce aqui, né? Não sei, gente Vem Grandpa Sai de cima da minha gasolina, Grandpa Não, gente Ele Acho que ele decidiu voltar pra casinha dele Ele viu Não, não quero mais Ou ele tá aqui? Acho que eu tô Acho que ele tá pra cá Não sei Tá, galera Bora lá, então Vamos começar a botar as coisas aqui, ó Bota isso aqui Pega o pé de cabrita Vamos colocar as coisas aqui em cima Rápido Tá, bora lá, gente Botei aqui Vou colocar o pé de cabra aqui Pra não fazer barulho E chamar ninguém Sai do meu, velho Tá, bora lá Vou pegar o plug Tá faltando alguma coisa? Eu não sei se tá faltando alguma coisa Fecha aqui Acho que não, né? Acho que já conseguimos tudinho Tá, bora lá, galera Vamos colocar aqui Botei Agora a gente precisa da gasolina Pra encher o tanque Vocês curtiram esse bug? Eu acho que vocês curtiram Vai deixando like aí Porque eu sei Só eu que trago essas coisas, gente Da hora aqui pra vocês Só eu Duvido que eu tô pensando aí Tá, bora lá, galera Agora eu vou colocar a chavita Deixa eu pegar aqui a chavita Pega a chave Agora a gente vem aqui, ó Beleza, galera Deu Entra aqui no barco E fugimos Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Ativa o sininho E se inscreve E tchau Tchau, gente